Vitória Freita Vai pensando aí que tu me intimida Eu também uso chapéu, fivela e butina Do jeito que eu laço o gado eu vou te laçar Esse bruto indomável eu vou derrubar Se prepara que a boiadeira agora vai montar Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa dona Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa dona Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa dona Vitória Freita Marcia Felipe Galopa a dona Vai pensando aí que tu me intimida Eu também uso chapéu, fivela e butina Do jeito que eu laço o gado eu vou te laçar Esse bruto indomável eu vou derrubar Se prepara que a boiadeira agora vai montar Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa a dona Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa a dona Eu quero ver se tu não se apaixona Quando prova da galopa, galopa, galopa a dona Vitória, Freita, Marcia, Felipe Galopa, galopa, dona Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, dona Galopa, galopa Galopa, galopa, dona